Gente, retirando o painel de instrumentos do Scott Robb, tira os parafusos, aí você vai retirar primeiro essa peça aqui, certo? Aí depois essa vem também, acrílico, certo? Aí tira todos os parafusos aqui, aqui, certo? Ali, aqui, retirou, é só puxar, vem tudo, ok? Aí vocês trocam lâmpada, trocam velocímetro, o que quiser, ok? É fácil, não é difícil, ok? Tá vendo? Tá? Para colocar, vocês botam de volta, volta, volta à frente do acrílico e esse console com todos os parafusos. Tudo isso com a chave Philips, ok? É isso aí, retirando o painel de instrumentos do Scott Robb.